Vou começar a chamar ele de Maurinho. Não vai me chamar de Maurinho porque eu não te dou essa liberdade. Caraca! Olha aí, cara! É Mauro, não é Maurinho. Fala aí, bebês. Vocês estão bão? Hoje vamos falar sobre a treta entre os apresentadores do programa Bate Pronto. Logo após pilhado chamar Mauro César de Maurinho, a coisa pegou fogo. Sim, bebês. Veja. Cara que sabe tudo que acontece aí no Flamengo, Maurinho. Eu gosto de falar com ele isso que é Maurinho. Eu vou começar a chamar ele de Maurinho. Não vai me chamar de Maurinho porque eu não te dou essa liberdade. Caraca! Olha aí, cara! Não é Mauro, não é Maurinho. Não, não é Maurinho, não. Falando sério. Me chama pelo meu nome. Ah, mas aí tu foi chato. Não, não. Mas eu tô brincando com você. Não é um programa de humor. Tá bom, mas às vezes é e dá audiência por isso. Não. Dá. É. Não tô preocupado com audiência. Tá bom, mas eu tô. Você tem que me tratar com respeito. Mas eu tô. E eu te trato com respeito. E aí você também me respeita no ar. Eu te chamo como o Thiago. Não, não, não. Mas eu te respeito e se eu faço isso é porque eu gosto de você. Então tá bom. Então tá bom. Comigo você não vai te dar marra no ar. Meu tio, eu tô te dando marra no ar. Tá sim. Tá sim. Você quis me deixar desmoralizado e não vai. Tá bom, desmoralizado. Ninguém me deixa, Mauro. Eu não tô desmoralizando você. Quis, você quis. Eu levo sempre na brincadeira. Então me chama pelo meu nome. Tá bom, vou te chamar. Tá bom, tá bom. Vamos, vamos, vamos. Mas com marra comigo não vai ser. Não tem marra, meu irmão. Tem. Não tem marra. Tem, eu te chamo de meu irmão também. Tem respeito. Também. Tem respeito. Tá bom. Comigo marra, ninguém vai tirar, Mauro. Fim de linha. Deixa, fim de linha. Segue o programa. Ninguém vai tirar. Segue o programa. Você quis ser marrento comigo e eu quis ser legal com você. Não tô sendo marrento. Quis. Não pediu pra você me chamar pelo meu nome e eu te chamo pelo seu nome. Não, tá bom. Eu sempre fiz. Não, mas foi do jeito que você falou. Não te dou intimidade. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos em frente, vamos. Tá, mas foi uma coisa que não foi legal. Tá legal. E eu sou um cara que eu te trato bem. Eu também te trato bem. É, mas não tratou agora. Eu também não gostei. Não tratou. Então tá... Não, eu já te tratei com essa marra em algum momento. Eu acho que você não foi bem. Nunca. Tá bom. Então fala. Pô, Thiago, não me chama assim, não. Tá bom, tá legal. Vamos em frente. É, tá bom. Então vamos em frente. Vamos em frente. Então fechado. Estou muito animado com o crescimento do canal. Se você está curtindo nossos vídeos, se inscreva no canal e deixa nos comentários o que podemos piorar. Até o próximo Seus Fofos.